Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá Aliás, alegria É o subalhaço Lugarinha garotada E você Ei, Pedro Franco Vem aqui, rapaz Eu inventei uma brincadeira aqui no circo Ah, é? Você come, bebe sem trabalhar Faz essa brincadeira comigo Você quer brincar? Quero Então vamos fazer de conta que o circo não é mais circo O circo não é mais circo. É a comédia das abelhas. Que que é isso? É a casinha das abelhas. A casa das abelhas. E isso? Ai, que legal. Ai, ai. Ai, o que? Ai, que nojo. Que isso, rapaz? E todo mundo dentro do circo é abelhinha. Todo mundo é abelhinha? Todo mundo. Cadê o barulho das abelhinhas? Nossa, todo mundo é abelhinha mesmo. Todo mundo. É mentira, sua. Nem todo mundo é abelhinha. Por quê? Olha aqui na frente um bizorro aqui olhando pra mim. Não é um bizorro. Não é? É uma abelha diferente. Ai, ai. Ai, o que? Ai, que nojo. Que que isso, rapaz? Tô parado. Você não vai mais ser você? Quem eu sou? Você é abelha rainha? Eu vou ser abelha rainha. Abelha rainha? Oi, Juninho. Abelha rainha é fêmea? É fêmea. Então eu não quero ser a rainha. Eu quero ser o raio. Que raio? O marido da rainha. Não, rapaz. É rainha e pronto. Eu não posso ser, então, o ranho? O ranho. Quem é ranho? O irmão da rainha. Para com isso, rapaz. É a rainha. Eu não quero ser a rainha. Por quê? Olha o zoião do tarado do bizorro. É isso, rapaz. E eu não sou mais eu. Quem é você? Eu sou abelha operária. O que é isso? É uma abelha trabalhadeira. Ai, ai. Ai, o quê? Ai, que nojo. O que é que tem nessa cadeira? Não é mais uma cadeira. É o quê? É o trono de luxo. Para mim? Para você. Ai, que legal. E agora o que eu tenho que fazer para essa brincadeira? Você fica aí sentado. Ah. Eu vou vir aqui do seu lado. Vou imitar uma abelha. Imitar uma abelha? Vou lá no fundo do circo. Pegar mel. Mel? Mel para você. Para mim? Vou trazer mel para você. Não pode ser uma Coca-Cola gelada? Não pode ser uma Coca-Cola gelada. É mel. 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 Vou trazer da minha boquinha para a sua boquinha. Da sua boquinha para a minha boquinha? Da minha boquinha para a sua. Ai, que nojo. Eu não quero assim. Você quer mel? Dá para o bizorro ali que é melhor. Que bizorro, rapaz? Para você. Para mim? Quando eu chegar na sua frente, bater três leisazinha, você fala, abelha, abelhinha, dá mel na boquinha? Abelha, abelhinha, me dá mel na boquinha? Isso. Vocês entenderam, né, criançada? Como que eu tenho que falar? Abelha, abelhinha, me dá mel na boquinha. Ai, que nojo. Abelha, abelhinha, me dá mel na boquinha. Tá bom. E onde está o mel, hein? Quero ver. Vou imitar abelha. Imita uma abelha. Vou imitar uma abelha. Atenção. Ai, jogou! Ai, ai, ai. Corre, criançada, um tsunami. E o que foi? Que barulho é esse? É uma abelha. Isso não é abelha. Parece mais um cabrito desmamado. É uma abelha, rapaz. Faz uma abelha diferente. Uma abelha diferente? Uma abelha mais suave. Mais suave. Quero ver. Vou fazer uma abelha mais suave. Atenção. Eu sei fazer. E... Eu nunca vi. Eu nunca vi o quê? Uma abelha boiola. Que boiola, rapaz? Ai, que nojo. Cadê o mel que eu não tô vendo? Eu vou levar, hein? Ai, que fome que eu tô. Cadê o mel? Chegou. Como que eu tenho que falar, criançada? Ei, que nojo. Abena abelhinha me dá mel na boquinha. Ai, ai, ai. Ai, o quê? Ai, que nojo. Isso não é mel. É o quê? Uma cuspida na cara. O quê? Isso engana a trouxa. Ah, vai tomar na pitomba. Você tem que enganar outra pessoa. Posso enganar o outro? Pode enganar o outro. Ninguém conhece? Ninguém conhece. Então eu vou enganar o bizorro. Não. Ele já viu. Você já viu o bizorro? Zonhudo. Alguém lá de trás? Deixa eu enganar alguém aqui de trás. Deixa eu ver quem tá aqui. Achei. Quem é? O filhote do Brad Pitt. Vem aqui que eu vou fazer uma brincadeira com você, tá bom? O que eu tenho que falar pra ele? Pergunta se ele quer comer e beber sem trabalhar. Você quer comer e beber sem trabalhar? Quero. Vagabundo. Não. Não. Fala que o circo não é mais circo. O circo não é mais circo. É o quê? Eu não sei. É o quê? Você não sabe, rapaz. É a colmeia das abelhas? É a colmeia das abelhas. As criancinha é abelhinha? As criancinha é capetinha. É capetinha? Não. É abelhinha. É abelhinha. É tudo abelha. É tudo abelha. Menos lá que é o bizorro. É o bizorro. Quem mais? Ele é abelha rainha. Você é abelha galinha. Você vai gostar o outro. Não. É rainha. É rainha. E você é abelha operária? Eu sou abelha pelada. Vou... Fala com isso. É operária? É operária. Manda ele sentar no trono. Senta na cadeira. Já sentou. E agora? Agora fala que você vai dar mel pra ele. Ah, você quer mel? Quer. Eu vou cuspir água na sua cara. Espera um pouquinho. E agora? Você vai trazer mel da boquinha pra boquinha? Ah, você quer mel da minha boquinha pra sua boquinha? Vou te dar então uma cuspida. Espera um pouquinho. Não, rapaz. E agora? Fala imitar abelha. Vou imitar uma abelha. Eu vou imitar uma abelha. Tá legal? Atenção. Uau! 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 O que que é isso? Uma abelha de moto. Uma abelha de moto. Uma abelha não tem moto. Tem! Que abelha é essa? Eu comprei. Uau! Uau! Acho que eu vou jogar logo tudo nele. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Ai, que gostoso. O mel? Tá geladinho. Tá gelado? Vou jogar mel nele. Pera aí. Tem muito mel aqui. Vai trazer o mel aí. Não fala nada, hein? Tá bom. Eu falei. Espera que já vai. Não vai engolir agora. Tá bom. O mel, você tem ela. Ai! Ai! Vai o quê? Ai, que nojo. Agora eu vou pegar o mel. E aí. Acabou! Ai, que nonho! Chegou! Para com isso! Você explicou pra ele! Ele não falou nada! Você não falou nada pra ele também! Como que eu tenho que falar? Você tem que falar que quando chegar na frente dele, bate três vezazinhas, ele tem que falar a bebebelinha da mera boquinha! Eu falei! Você não falou! Eu não falei, criançada! Não falei! Ai, que nojo! Vou falar! Nigo, quando eu chegar aqui do seu lado, você tem que falar a bebebelinha me dá mel na boquinha! Ai, que nojo! Digo uma coisa, que atitude maravilhosa essa parceria com a BNTV! Mais de 900 pessoas na totalidade, crianças! O senhor que lida com o lado social! O que o senhor pensa disso? Sim, com certeza! É uma atitude muito bonita, o circo faz parte da vida das pessoas! Faz a gente recordar da infância, né? E é um prazer estar aqui! Os meninos do Lar Santo Antônio estão todos presentes, graças ao Abner, né? Que vem colaborando com a gente! E a vida do circo é a vida de todo mundo, né? A gente realmente revive aquilo que é um estrelismo deles, que é uma coisa bonita! É uma coisa simples, mas é bonita, feita de coração! E as crianças aplaudem, gostam, sorriem! Isso é muito importante! Quantas crianças, mais ou menos, o senhor trouxe hoje? Hoje estão obrigados 26 crianças no Lar Santo Antônio! Estão aqui as crianças, assistente social, monitores, cuidando deles! Digo uma coisa, como tá esse dia a dia no Lar? É o acompanhamento? Eu sei que é um lado muito profissional, mas aproveita o Canal 22, é um livro de audiência e diga pro povo oriense como tá andando tudo! Olha, a gente caminha sempre, como eu digo, com sacrifício, tentando, lutando Cada dia uma nova luta e a gente continua conquistando a população oriense que muito nos apraz, né? Com doações, com participação E o que as crianças lá mais precisam é do amor, do carinho Que as pessoas lá compareçam, estejam presentes Isso é muito importante pra gente lá O senhor, com toda a sua equipe de trabalho e com o Abner também, tá dando muito esse calor humano Eu que agradeço, eu que agradeço Vocês todos dão o calor O Abner, através da TV, vocês, a população oriense em geral Isso é o que valoriza aquilo lá O nosso trabalho é insignificante perto de um todo que existe pra que aquilo continue funcionando São 60 anos de existência e a gente tem tido gratas surpresas nesse transcurso de mandato E isso é o mais importante E que as crianças estão bem, estão caminhando bem A gente tá tentando inserir eles na sociedade cada vez mais E isso é o mais importante pra mim Obrigado, sucesso ao senhor Canal 22 Trabalhando sempre pra você, a BNTV O melhor de orinhas pra você hoje no circo, hein? Fica ligado, mais e mais personalidade marcante dessa grande festa Que a BN está levando com você Viva a BNTV 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 Obrigado.